O branco, hein? Desde quando ele chegou aqui, senhor. Desde quando ele chegou aqui. Não, ele chegou aqui. Se você não quiser, vai ficar com o rito. Ele é cruel. Gente, esse rito não faz gol, não. Nada. Opa! Vamos lá, meu ídolo. Ei, co, tirou o gol, hein? Aê, co, redimiu. Opa, segurou, hein? Nada, ombro a ombro. Eu queria coragem. Depois tinha levou o teatro, e depois tinha me muda pra lá. É, podia. Não é possível. Libertadores, tem o estadual deles lá, Copa do Brasil, brasileiro. Mas tem que contar. Por um lado é bom que o dia, que se não atrasado, vai pagar mais tarde. Aí você é o mesmo negro. Aí você recebe o contrato, mesmo para o negro. Cara, quem mebrou? Quem mebrou? Você não faz uma lei de contato com produtividade, é o que eu vou falar disso? Agora é uma merda. Eu tô já... Daqui a uns anos, a justiça... Ele acertou a decisão. Vai fazer o que eu vou falar do mundo. Não vem, co, não. Não, sou cabalista. Tá, quem está? Não, não. Não, você é cabalista. É o que eu vou falar, hein? Você acha que não roubou, não? É, filho. É, Thiago. De co, dia. Vai ser ruim, Trey. E nada, e nada. Perigo de gol. Ah, Bruno, meu Edro. 2 a 0, hein? É, o azul vai cair fora. É porque fingiu que ia chutar, senhor. Boa salão. Do Vila. Mais um do Mimimena. O laço é mais... Mais um do Mimimena. Mais um do Mimimena. Mais um do Mimena.